Oi Azedo, oi Azedo, nossa que nojo, bom demais, ai ai ai, isso aqui não é veneno mano, para aqui, não zoa, não zoa, não zoa, será que ele tá zoando mano, oi cara coisa feia, pega esse pé e bota pra dentro, ele tá zoando, ele tá zoando, ele tá zoando, ele tá zoando mano, para pra assombrar, tá mole aqui, pega aqui, larga essa merda, larga essas coisas aí cara, tá vendo que é do mal isso aí, certo, pouca assombra, tá bem? Eu acredito mano, ou não brinca essas coisas, ajuda aqui, pouca assombra, para de sobrar, para de sobrar, para de sobrar, para de sobrar, mano. Chora Piazão, pega a visão, só para tirar a gordura do brega, né? Olha isso, tá um espelho? Parece um espelho não, tá começando, olha, aqui não tinha. Cara, não sei mano, não manjo muito, mas tá bonito hein mano. Aqui onde eu já quase finalizei, ó, pega a visão, pega a visão. É que depende do ângulo que você tem que filmar. Eu acho que aqui, é, depende do ângulo, aqui não tem luz também né, tipo, tem que pôr uma luz para achar o grão. É, realmente. Mas aí tá ficando um espelho né. Tipo, mas tá lindo hein mano, você é louco. Tá, a olho nu assim tá ficando espelhão mesmo né. Tá, tá bonito mano, você é louco. A olho nu assim galera, tá tirando, cara, des... Tá cheio de risco aqui ó. 100% de, é. Mas aqui pra cima, olha pra cima tá melhor. Não tem como, eu tenho que achar um ângulo, pra mim poder mostrar pra vocês. Contra a luz. Não tem o que fazer. Vermelho é muito difícil achar detalhes. Bom, pega daí no sol. O vermelho esconde muito. Quando tiver no sol vai... Mas é isso minha família, estamos dando um talento aqui no HB Monstro. HB. Da Jana, que logo vai ficar zico com o carrinho dela. Oi, vamos, eu tinha que ir lá. Começou a se enrolar, ih, começou. É sério? Rabo, preso é foda, hein, trincante. Você vai ter que ir junto. Ih, eu vou me enfiar com essas rascadas também. Não, é um bagulho louco. É um bagulho louco. Tá, não vou nem entrar na estação, tem trincante com você. Ó, tem um detalhezão galera, que amanhã já vão tá fazendo esses detalhes no HB20. Aqui no capô também. Cara, não vai ter jeito, vai ter que pintar né. O capô e o para-choque vai ter que... Fazer os detalhes ali. E aí vamos... Ó, trincante. Se você conseguir pintar esse carro aqui, mano. Nós vamos montar uma estética automotiva. Então, uma estética automotiva não faz... Sabe por quê, mano? Porque você além de pulir, você faz o... Ainda. E o tuk-tuk. Eu digo uma coisa, o automatão vai embora, né cara. Ah, mano, o que que é esses assuntos que você tá querendo aí? Não, né cara, todo mundo troca de carro, né. Tem que trocar, né. Ah, mano, então vamos ter que construir uma caixa aqui, ó. Uma caixa. Tem copia não sai na escola, vou construir uma caixa e vamos esconder o carro ali. Verdade, cara. O que? Eu tô falando de mim, não do tio. Por que esconder o carro? Porque é mistério, né mano? Ah, pode crer, verdade, boa, boa. Tudo traz de visualizações. Pega um lonona preto, cara. Não, que lonona, vamos fazer de material de... Não, de material não, cara. De placas. É, tem que ser de placa, daí... Não, de coisa. De tábua. Tábua de coisa? Eu sei, tábua de coisa. Sabe? Tábua de madeira. Ah, compensado, vamos lá. Tô saindo aqui de casa. Hoje eu vou fazer uma parada diferente e igual, né, no real, né. Tudo igual ao mesmo tempo. Vamos lá, que o que a gente vai fazer? Tem, tem pra louco. Vai andar de combinha. Vai andar de combinha, Lalinha. Deus o livre, né, cachorro? Deus o livre, você fica fora do rolê, né? Você fica em depressão, né, sapo raro? É, começou, galera, começou. Meu senhor amado. Caixa d'água no rolê hoje. Vai todo dia, quer brincar com água? O que você quer, mano? Quer piscina de novo na laje? Caramba, pouca sombra. Assim tu me quebra, mano, todo dia água. Tu vai ficar com frieiro no pé, mano. Estão botando lá dentro da caixa. Ai, meu Deus do céu. De novo, galera. Voltamos pra combi. A combi tá estragada. Não posso nem desligar a combi. Vale. Não aguento mais essa combi. Tem uma jaula lá em cima. Vou nem comentar. Vem, Lala, vem. Vem. De novo, você quer piscina, Mano? Não. Não tem enjolar não. Vem, Lala. Venha. A Lala já tá de pescura, né? A Lala é a primeira que entra. Pouca sombra, você quer de novo, mano, piscina? É, claro. Quero uma piscininha. Mas no frio desse? E pau que tora. Ih, não comece. Viu que agora tem LED na combi? Credo, vamos pro trabalho aonde? O que vocês acharam da nova equipe aí? Tá melhor ou não? Qual que é a nova equipe? É nóis, é aqui, mano. É vocês aí, não tem o que fazer assim. Tive que bloquear o Boca de Traíra e o Indy hoje, mano. Ah, sério, mano? O Boca de Traíra confirmou que cuspiu na cara do Pia ontem ali. Aí é tipo, aqui é igual a eliminação da fazenda. Encostar na pessoa, eliminado. Cuspiu na tua cara, né, Bob? O que eu quero? Capacete? Cuspiu na minha cara, mano. Catarrou a cara dele, mano. Vocês estão com fome? Eu tô. Eu achei uma macumbinha ali, tá cheia de coisa, mano. Nossa, o que tem? Ah, tem tudo que você imaginar. Tem bolo, tem vinho. Mentira, eu tô. Tem frutas. Eu sou por nada, mano. Vocês estão por nada? Mas, eu acho que é a seguinte lei. Se tu não acredita, não acontece nada, mano. Essas pipulinhas. Pode até acreditar, mas no momento que tu for pegar, tem que ir falando. Eu não acredito. Galera, não repita esse tipo de coisa, mano. Que a gente vai fazer. A gente vai comer ali a comida da macumba. Não repita esse tipo de coisa, pelo amor de Deus, mano. Eu sei que... Não culpou, Midiana. A galera zoa tudo. Mas é uma parada que a gente não sabe o que a gente tá fazendo, entendeu? Então, não repita esse tipo de coisa, mano. Mais uma vez. Não repita esse tipo de coisa. Ah, não, Jonathan. Fique consciente aí. Tem bolo, Midiana. Tem bolo. Ah, já vi tudo. Cuidado no bolo. Vamos bolar um chocolate, mano. Ah, não. Meu Deus, tá cheio de coisa morta ali. Vamos comer aí, galera. Não tem que fazer nada, mano. Uuuu, azedo. Não, 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 não. Caralho. Olha o bolo, Jonathan. Essa tá recheadona, mano. Olha aquele bolo ali já. Ô, mas será que não é pecado, veada? Comer o bolo, mano. Tá, vocês querem ir? Vamos lá. Vamos lá. Eu não sei se eu vou ter coragem de mexer nisso aí. É só pegar a parte recheada do bolo. Meu Deus. Não mexe nisso aí, Pouca Sombra. Mas não faz mal, será? Não faz, né? Cara, nem sei o que tem tanto. Desce os dedos, mano. Oi, eu tô comendo mesmo. Para, mano, não viaja. Sai da minha frente, animal. Mano, vamos pela parte. Tem frango morto aí, homem. Tem um frango ali, ó. Olha que animal, cara. Ô, um pé de galinha ali, viado. Tá, o que ele comeu? Ali, um pé de galinha. Ele comeu bolo. Um pé de galinha. Comeu bolo? Caralho. Ah, se ele pegou bolo, eu também vou comer um pedaço. Pare, flanela. Uh, azedou, flanela. Não tá fedido? Eu acho que não faz mal. Tá fedido, mãe, não faz mal. Pega aquele vinho ali, então. Eu tomo vinho. Uh, tem pipoquinha. Dá um bom. Ô, Toninho, tu quer bolo? Tá bom. Não, tô de boa. Tá bom, meu Deus. Pode querer essa noite, mano. Acho que é dessa noite. Tá, me dá uma maçã, então. Vai, eu como uma maçã. Abra esse vinho pra mim aqui. Ih, quer ver que tem roia nesse gacho? Não vai abrir, não. Tem que ter. Tem roia. Tem roia? Se bolo tá bom, mano. Tem roia. Só que quebrar a ponta dele. Mano, eu acho que ele tá um pouquinho passado, o bolo. Nossa. Quebrou, foi tudo. Dá um golinho, vai quebrar, vai queimar a boca aí. Mano, é sangue o bagulho, eu acho, mano. Ah, mano, olha o bolo. Dá aí, dá aí, deixa eu tomar um golinho. O problema é que eu tô dirigindo, né, mano? Não, um pouquinho de grama tem. Sai fora, meu Deus do céu. Vai cortar os bens, o Jonathan. Arroba bem docinho, bem doce. Esse daí é um super mojado, será? Pega pra nela. Mano, tô pelo bolo, que eu não tomo essas coisas, mano. Toma! Eu vou cortar a boca, mano. Não vou. É bom, mano, é bom. Deixa eu ver o que tem mais aí, deixa eu descer. Eu tenho um corote, mano. Hã? Eu tenho um corote, mano. Essa coisa eu não tomo, mano. Eu tenho um dinheiro. Aonde o dinheiro? Aí, ó. Um corote, mano. Aonde? Aqui, uma moeda ali, ó. Um real ali, mano. Tudo meu, hein? Tá indo na caralho, mano. Pega, pega. Tem um bicho morto tudo aqui, cara. Sai que é tudo bem nessa. Não, tá com cheiro de bebe. Não, não, tá com essa merda, rapaz. Os corotes, eu vi um pinguço. Não tome essa merda aí. Nossa. Ô, eu entendo disso daqui, tá ligado? Tinha um vizinho que fazia, eu entendo. Os piãs tão derretendo. Fica aqui a pouquinho, ó. Ui, azedo. Ui, azedo. Nossa, que nojo. Bom demais. Ui, olha lá. Ai, ai, ai. Isso aqui não é veneno, mano. Para aqui. Não zoa, não zoa. Não zoa. Será que ele tá zoando, mano? Não zoa. Oi, cara, coisa feio. Pega esse piã e bota pra dentro. Ele tá zoando, ele tá zoando. Deixa ele para. Oi, não, tica de ele aí, mano. Ele tá zoando, mano. Ô, não brinca essas coisas, Pouca Sombra. Ai, meu Deus. Será que é verdade? Ô, não mexe nessas coisas. O piã tá passando até mal ali, ó. Hã? Para, Pouca Sombra. Ui, piã. Tá mole aqui, pega aqui. Larga essa merda. Larga essas coisas aí, cara. Não tá vendo que é do mal isso aí, certo? Pouca Sombra. Tá bem? Ui, cara, que isso? Bota pra dentro da caminhonete. Não, não, bota aí dentro. Bama, chope. Pouca Sombra. Ô, tá bem? Vou Pouca Sombra. Ui, credo, mano. Ô, não brinca essas coisas. Pouca Sombra, para de sobrar. Pera aí, pera aí. Deixa eu dar uma mijada nesse porra. Ô, Pouca Sombra. Ô, tá fingindo, vagabundo. Tá fingindo. Que é do Janho. Janho. Ô, boca suja. Machucou? Deixei da boca. Por que brincar com essas coisas, mano? Vai que brincar com o bagulho feio. Mais uma vez que se fizer dessa, tá fora do canal, mano. Deus Oliveira. Não dá pra brincar com essas coisas, mano. Eu tava comendo bolo bem de boa, jogaram bolo longe, mano. Deixa eu pôca Sombra aqui dentro. Vai ficar de castigo. Vai ficar sem piscina hoje. Vai ter tranca aí do dedo dele. Bah, vamos lá, comer um pouquinho. Não, não, deu pra você. Melhor só pra mais. Sai, ô, nojentão. Cara, o bagulho é sério, mano. É nada. Você é louco, mano. Deixa eu mostrar pra vocês, família. Essa cruziada aqui faz muita macumba, mano. Não chega perto. É o metro de distância, Jonas. Ui, sério? É o metro de distância, mano. Sério mesmo? Oi, aquela macumba ali tá recheada. Pode ser que faça mal. Hã? Quer que eu explique? Pode. Mano, é o seguinte... Eu acho que assim, é uma puta vergonha do caralho ficar se chunjando a rua ali, mano. Não, mas deixa eu passar a visão aqui. Olha lá, sai lá. Saiu na pernada. Hã, passa a visão. Mano, é... Fala bem sério. Fala pro... Mata o bicho e coisarada. É o seguinte, é... Isso daí, mano... É... É pra criança, tá ligado? É de galinha aqui, galera. É uma coisa pesada. Fala assim, mano. Serve pra sujar a rua, né? Mano, é o seguinte... Essas coisas que ele fala assim... Coitado dos limpador, né? Tu vê que é nas encruzilhadas, tá ligado? Porque é pra chamar os orixás, mano. Não mexe, não mexe. Tá ligado? Tipo, ela não faz aqui e ali. Ela faz aqui e lá pra interligar a encruzilhada. Tá ligado? Pega isso aí. Pega. Se tu vá mexendo que não é teu, pega. Então tu se mexer ali. Ah, mano... Por isso que eu não mexi, cara. Ou valeu que você não mexeu o seu animal e comeu o bagunho? Mas é o seguinte... Tipo, vamos supor, se tu faz pra outra pessoa, mano, esse mal sempre volta, tá ligado? Mas o nome disso aqui é oferenda pros orixás. Ah, você tava fazendo esse dia propaganda desses bagunhos, né? É, mano. Ah! Como é que era a propaganda que você fazia? Ah, mano, é pra liberar os caminhos, caralho, tá ligado? Você aprendeu muito disso? Mano, o cara aprende, tá ligado? Porque é o seguinte... Se tu... Vamos ver, mano. Se tu tem de jogar... Oferecer alguma coisa pra querer algo em troca, tá ligado? Ah, não brinque essas coisas, mano. E tipo assim, se tu ofereceu, vamos supor, é... Ah, e se eu consegui um emprego melhor... Tá, e ele que tá comendo essas coisas? Olha aqui, não come, não come, não come. Não come, não come. Não come, não come. Não come, sai fora, tu não quer deixar pra mim? Ah, aqui dá um pedaço aí, tá ligado? Não, dá só o comer, não pode. Acho que o humano vai fazer mal, eu acho. Poxa, poxa, uva, mano. É comida. Fazida. É comida, né? Acho que duas, não faz, três faz, né? É ruim pra caralho, parece que tá podre. Caralho. A fome dos... Ah, né, mano? A fome dos... A fome dos... A cometer macuma, né? Tipo assim, se tu pediu algo e ele te entregou isso e tu não prometeu... Ah, isso vai fazer mal pra nós? E tu não prometeu, tipo assim, tu não pagou, tu compromete. Cara, e se eu falar aqui tá errado? Tá sujando a rua ali? Nada contra, tá ligado? Tem a sua opinião? Tem que vai vir limpar aqui? Não sei também. O macumbeiro não vem. Aí vela vermelho, baguei, pesado. E eu vi ali, cara, cê é louco, galera, ó. Pesadão. Tá incluziado, é que tem muitos. Cara, eu não sei, mano. Mas então isso é que você falou é verdade. Eu acho que vocês estão se precipitando. O bagulho tá bom, você não pode lavar a minha mão com o vinho? Lava a mão dele ali. Não, tu quer que eu gaste meu vinho pra lavar tua mão? Teu vinho não, é meu. Caralho, tá lavando a mão com sangue de galinha aí, eu acho. Mano, você é sangue de galinha, eu acho. Com a lente aí, eu tomei essa boa? Sentir cheio de gosto de sangue? Gosto de sangue? Será que é? Você tá tomando sangue? Não brinca com isso não, cara. Tô falando, não brinca, vocês estão brincando. Eu tava analisando. Tem coisa pesada aqui, mano. Ah não, Jonathan, tem pipoca, mano. Jesus, cara, que Deus abençoe vocês. Cara, quem tem Deus não teme a nada. É verdade. Não tô abusando, só que eu acho assim, galera, que fica uma nojeira, cara. Bairro tão bonito desse aqui. Não gosta da pipoca, mano. Fica uma nojeira de lixo aqui, né, cara? Vocês que entendem de macumba, você que entende. Os caras vêm limpar isso aqui depois? Não. Vem. Vocês vêm? Não. O cara que fez a macumba, não. Tem o esmalte lá, Jonathan. É pro bem ou é pro mal? Tem cigarro, tem pé de galinha. Olha, tem dinheiro. Tem um pombo aqui. Uh, cheio de réu. Não mexe, Pouca Sombra. Cheio de dinheiro aqui, ó. Ô, pomba ali, ó. Se tu pega o que é do... Olha aqui, se tu pega o que é dos orixás, do santo, depois ele volta pra pegar o que tu pegou dele. É incrível. É embora aqui. Todo mundo entra dentro do trem, hein? Ui, Deus abençoe. Que Deus abençoe. Vamos fazer uma oração agora, galera. Se a macumba foi feita por uma pessoa por mal, ela não vai pra aquela pessoa. Ela vai pra ti depois que tu pegou alguma coisão. Ah, mano. Então vamos tentar... Aliás, porque a pipoca ali não tá envenenada. Então vamos falar assim, galera. Vamos fazer uma oração pra entrar nessa Kombi? É da Macumba, não é da Macumba, não é da Macumba. Deus, me perdoe se eu fiz alguma coisa errada, mas não deixe nada de mal acontecer com nós. Amém. Pelo amor de Deus, Senhor. Amém. A gente parou aqui, tava com fome mesmo, os piacos mesmo. Não, mas não é pesado? Que doide. É pesado, mano? Vamos embora aqui. É pesado. Vamos embora, vamos embora. Liga essa Kombi, velho. Vamos se cuidar, né? Mano, bate pra ver se a Kombi pega. Amém, Senhor. Pegue. Viu o que que dá a mexer com o bagulho? Ia, merda. Tá vendo? É pra nós ficar pra comer mais. Não, mano. O cara é bom, cara. Eu digo, cara, que... Eu digo uma coisa. Tenta ligar agora. Tenta ligar. Calma. Eu digo uma coisa. Eu esqueci o que eu ia dizer. Ai, merda. Eu digo uma coisa. Que os cachorros de rua vão desossar aquela macumbeira. Tipo, aquele passarinho que tá lá comendo aquele bicho lá, ó. Eles tão fazendo o banquete, né, cara? Por que que o passarinho não faz mal? Olha lá, tá dizendo? O passarinho tá comendo lá o bagulho lá. Ô, Diolanta. O que o bagulho não faz mal? Por que que o passarinho não morre? Aí ele morre. Você não sabe? Perguntar pra vocês. Aquele negócio ali de macumba. Os macumbeiros vêm limpar ou é vocês que limpa? Olha aí, que merda, né, cara? Pega a macumba ou não? Tá uma lixaiada ali de bicho morto agora, né? Dá um dó, né? Perguntei ali pras mulheres, família, que trabalham aqui na limpeza. Elas que, coitadinhas, tem que limpar ali a macumba ali, cara. Nem esse casaco. Tchau, obrigado. Triste, né, mano? As mulheres têm que limpar uma anarquia daquela de coisa morta e coisa arada. Tipo assim, é uma desgraça total, né, cara? Uns casos assim com a sociedade. Eu digo que, cara, eu vou me meter nesses trens aí, não sei onde eu tô me enfiando. Mas a parada é, mano, que se vem sujar, limpa, né, mano? Fez o bagulho pro santo ali, não sei. Nós ajudamos ele, limpou metade? Não, limpou metade? Que dó das meninas, cara. As mulheres ali estão trabalhando nem de cedo, família. Ainda tem que limpar bicho morto lá, cara, de macumbeiro, velho. Deus, que perdoe. Cara, de vez que fazer um passarinho pra eles comer, eles falam macumba, né? Tá louco? Deus tá com nós, Deus é forte aí, família. Então, vamos... Pô, pelo amor de Deus, galera, vocês veem macumba, não mexam, mano. Pelo amor de Deus mesmo. Sério. Eu é que não tenho o que fazer, mesmo. Eu tô com os piakias, já tô com fome, Diona. Eu tô com fome, tá? Ah, tão com fome, nada. Vocês sempre vão com fome. A gente tem uns creds. Já tem um bolinho de chocolate? A gente tem uns creds, mano. Ah, que feio de ver. Hoje eu vou fazer algumas coisas, então, família, acompanha, deixa o like, se inscreve no canal. E vem com nós, que hoje o diazão vai ser pesado. Vamos comer umas macumba.